E recentemente saiu o jogo Inútero, que é um jogo que você joga com um espermatozoide e o seu objetivo é engravidar uma mulher É, eu vivi pra ver esse tipo de jogo sendo lançado para Mega Drive Então, sem mais delongas, vamos conferir aqui agora no Everdrive Perfeito Pro do colecionador A galera que se interessar, só me chamar, meus endereços eletrônicos estão aqui na inbox, na descrição Então aperta aqui, ó, Inútero Colecionador, qual que é a proposta desse jogo? Apesar da gente dar risada, ele tem uma proposta legal, diferenciada e o jogo ele é bem feito Eu acho que vale muito a pena dar uma chance para esse tipo de jogo Parece um jogo sedutor, um jogo sensual, mas ele não é, ele é um jogo exclusivo da... A cara! A série! A questão do colecionador! É, cara, é disso que eu tô falando Então a gente aperta aqui, ó, o jogo, ele tem três telas, né, você joga com espermatozoide dentro de um útero de uma mulher É bem interessante essa proposta, né, tem level 1, level 2, level 3 aqui, né, e aqui o cara meio que ele colocou as posições, né, de como o espermatozoide chega Eu achei até interessante, né, não ficou um jogo apelativo, tá, e o jogo é isso aqui, ó O diferencial é que o direcional, você põe para a esquerda, ele vai para a direita e o botão A você acelera o rolê, tá ligado? A primeira tela eu achei ela bem fácil, tá, é uma tela já bem, bem, bem simples mesmo, só para você fazer o caminho Já a segunda já é uma tela difícil pra caramba, né, a ideia, a proposta ficou muito legal, né, a musiquinha ela é bem simples Não é uma musiquinha impressionante, mas ela é legal, né, é isso que eu te pergunto Na hora que você estava viajando para o útero da sua mãe, que musiquinha que estava tocando, pai? Põe aí no comentário que eu quero saber É, cara, é disso que eu tô falando, passamos a primeira tela e já falo pra você que é novo aqui no canal Se inscrever, deixar o seu like, que isso vai me ajudar demais, se possível, compartilha, pai Porque nós estamos nessa luta, estamos nessa alegria aqui, ó, então fortalece nós aí, ó E a gente vai aqui para a segunda tela, né, e vamos lá, deveria ter um nome, né, da posição da tela Sei lá, né, tinha nome quando você nasceu? Não tinha, né, é caramba, né, eu achei bem da hora a estrutura Porque é o corpo de uma mulher, uma barriga, né, e o jogo era pra ser bem fácil Só que os caras inventou de trocar o direcional, pra esquerda vai pra direita e pra direita vai pra esquerda E aí você fica meio que perdido nesse rolê Já a transição, né, do borracha aqui viajando no utro Opa, ficou bem legal, porque tipo assim, dá aquele efeito giratório 3D, tá ligado? E os sprites se comportam muito bem, né, ficou muito bem feito o trabalho dos borrachas aqui Né, só esse direcional aqui que os caras... O cara falou, mano, a graça é colocar o direcional invertido E os caras fizeram certinho, né, mano? Eu achei bem interessante Repara que a segunda tela, ela já é diferenciada do rolê, tá ligado? Se você virar errado aqui, dá ruim, ó Chegamos aqui no útero da mulher, vai nascer mais um filho, confia, pai Põe no comentário E chegamos aqui no terceiro rolê do rolê, pai E agora, opa, emoções fortes podemos sentir aqui agora Inclusive eu deixo até um card aqui pra você que tá acompanhando as atividades do canal do colecionador E vamos que vamos botar a sua vida em perigo aqui, ó Em inútero É, cara, é disso que eu tô falando Level 3, essa tela eu não cheguei a jogar Tá, só joguei duas telas Vamos ver pra que lado que tá o rolê aqui Essa daqui deve ser a tela mais difícil, né, porque essa daqui é a tela que eu não fui Né, e esse é o caminho que o ser humano faz pra nascer, pai Não sei se você achou que você veio, que compraram você dentro de uma gaiola Que foi o pombo-correio, foi a garça, a segoe Não, 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 não Você nasceu assim também, mano E só aqui no Mega Drive você tem essa experiência incrível, né, mano Tem gente comprando videogame de 5 mil reais aí e não consegue entender a existência, né, mano E o Mega Drive, ele tá aqui, pai, proporcionando essa alegria Você fez esse caminho de cobra aqui, vira Ó, virou Ó, virou legal, hein, mano Deu um 360 legal aí Parabéns aos programadores aí que fizeram esse rolê aqui acontecer Opa, parece que eu achei o caminho Final! Agora eu me perdi, ó Confia Achamos o caminho aqui do amor Mano, eu achei muito f... Olha, mano Final! Eu achei muito foda essa proposta É... 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 Do jogo Porque querendo ou não, cara É... O cara conseguiu trazer uma forma de realidade Né, jogável Né? E eu vi na internet Tinha muita gente comentando Que era um joguinho tipo pornô Um joguinho sensual Não, mano É porque assim A... A... A imagem que o criador usou Né? Tipo de uma mulher semi-nua Ai... Dá intenção Que dá... Dá impressão que é um jogo pornô Mas não é Eu não erro não, pai Eu não erro não Confia Confia que o borracho vai chegar Confia Eita peste Quase que eu bato, mano Se pega no olho Um abraço, né? Já pensou Se pega no olho É, cara É disso que eu tô falando Agora os borrachas Entendeu, né? Confia Caminho duplo Aqui Deu uma maciada Aqui no... No rolê Nossa, o jogo é grande, hein, mano Terceira tela aqui É maior que o jogo inteiro, mano Mara que eu tenha Fazendo o caminho certo, né? Ixi Chegou na parte tensa aqui, ó Acho que tá chegando O bagulho tá pulsando Mais rápido ali, cara Confia, pai Confia Chegamos, canalha Chegamos, canalha Chegamos, canalha Obrigado por jogar E tá ali o tempo da jogatina, né? E o estúdio agradece ali E emoções fortes Podemos sentir E aí, essa é a hora Que eu pergunto pra você, né? Você Já se inscreveu no canal? Gostou desse jogo? É um joguinho que vale a pena? Qual que é a sua opinião? Cara, eu particularmente Eu gostei demais Eu achei bem interessante Essa proposta do game É uma pena que só tem Três telas Seria interessante Se tivesse mais telas Nesse rolê E eu acho que ia ficar Mais Ia ficar mais da hora Ia ficar mais divertido O jogo não é ruim É uma proposta legal Né? E vale a pena Conhecer esse jogo aí, ó Em útero, né? E... Emoções fortes Podemos sentir Se você acompanhou esse vídeo Até agora Põe no comentário Eu nasci Como palavra-chave Que aí eu vou deixar um like No seu comentário, né? Assista os últimos vídeos do canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! Uhul! Uhul!